Temos que impedir os herdeiros de usar o metrô para transportar armas químicas. Então começa desativando os trens operacionais que você encontrar. Você não pode deixar a munição ser distribuída. Viu o que fizeram com o castelo? Viu? 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 Atenção, Flory! É isso que vocês estavam esperando! Tire essa coisa sem pegar! A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A! Tirem deus! Tirem deus! Tirem deus! Não parece assim teu crescimento! Tirem deus! O que é isso? 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 O que é? O que é isso?